Olá, hoje vamos conhecer um projeto que atua na área do desenvolvimento social e comunitário no Morro da Penitenciária em Florianópolis. Quando essas crianças e adolescentes não estão na escola, estão aqui brincando e aprendendo muito. Sejam bem-vindos à Casa da Criança. O objetivo da Casa é oportunizar o crescimento nas áreas afetiva, cognitiva e social para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Oi, meu nome é Vitor, eu gosto muito da Casa da Criança, eu gosto dos professores e é algo que eu posso fazer aqui, que eu posso aprender muitas coisas legais. Se eu não estivesse aqui, eu estaria lá na minha casa sem fazer nada, mas pelo menos aqui eu posso estar brincando com os meus amigos e me divertindo e também rindo. Eu gosto de fazer muitas coisas, eu gosto de dar comida para mim, eu gosto de ir no judô e é bem legal aqui também. Eu tenho amigas, que é a Mayla, a Thay, a Evelyn, a Vitória, o Gabriel. A gente faz a apresentação de dança, de música e aqui também é tipo uma família. E a comida da Nil é muito boa, gosta de comer o macarrão dela. Aqui, 150 alunos entre 6 e 17 anos de idade são acolhidos durante o período de contraturno escolar. No local, eles estudam, brincam e aprendem a valorizar a cultura, seus vínculos e a buscar melhores condições de vida através de capacitação profissional. O educador tem um papel fundamental por ser um mediador, ouvinte, observador, criando oportunidades, estimulando os acertos e valorizando a autoestima dos alunos. Sou aluno de projeto social também e sei que isso é importante, né? Porque receber oportunidades dentro de projetos sociais, tento passar um pouquinho da minha experiência, tanto de vida quanto principalmente do judô, da questão da disciplina, do respeito dentro e fora do tatame, de diferenciar a questão da luta e da briga, que é uma coisa que tem um choque muito forte dentro da arte marcial. E como eu tenho essa minha herança de projeto social, então eu me identifico bastante com eles. A casa da criança é o pulmão da nossa comunidade. Ela sempre nos ajudou as famílias, às vezes até as pessoas de fora, né? Então, para nós, isso aí é um ganho muito grande, porque as crianças não ficam na rua. É o que eu vejo a casa da criança, a importância que ela tem para nós. Oficinas de informática, prática de esportes, aulas de robótica, muitas atividades para ninguém ficar parado. A gente tem o primeiro mês de cada ano como uma observação das necessidades das crianças. Aí é feito um levantamento das necessidades e pensamos na melhor forma de sanar as necessidades deles. Buscamos oficinas que venham contemplar essas falhas no processo de aprendizagem. Nesta sala, acontece o Tech Innovation Girls Brasil, que começou em fevereiro deste ano para incentivar a criatividade e a inclusão de mulheres na área da tecnologia. São garotas que nós fomos identificando que têm facilidade, que gostam da tecnologia. Identificaram aqui na comunidade qual a necessidade que eles têm hoje. Perceberam, diante do período da pandemia, a necessidade de alimentos, de roupas. Eles não têm e é muito difícil, muitos ficaram desempregados. Então vamos fazer um aplicativo, já estamos fazendo, essa é a nossa embaixadora Juliana, que ela veio hoje para que nós possamos juntos identificar todos os pontos. O que eu preciso colocar? O que você precisa saber? Nós estamos montando o aplicativo, o que precisa ter? Você precisa identificar o seu nome? Não, eu não quero aparecer, mas eu preciso ter onde levar. Então nós vamos até você, nós estamos fazendo essa ponte, nós estamos recebendo alimentos, nós receberemos roupas, também tem crianças, famílias carentes. Frei Rivaldo tem uma forte ligação aqui com a região, inclusive a ação pastoral foi desenvolvida no Morro da Penitenciária, né Frei? Conta um pouquinho para a gente. Em 1992 eu cheguei a Florianópolis e a minha ação pastoral, 92, 93, até julho de 94, foi dentro do Morro da Penitenciária. Ali eu pude conhecer a origem das famílias que chegavam na época a esse morro, sobretudo vindo do Planalto Serrano, da região de Laje, Campo Belo do Sul, São José do Serrito. Eram os dois grandes lugares que o morro acolhiam essas famílias. vinham com muita esperança, né, de uma vida melhor, vinham com expectativa de transformação. E aí quando fala em transformação, tem muito a ver com a proposta aqui da Casa da Criança, né? Isso mesmo. Aí caí dentro dessa realidade e foi observando a necessidade dessas famílias de irem para o trabalho, sobretudo das mães, que a Casa da Criança nasceu com esse propósito, para acolher realmente essas crianças, proporcionar aos pais um trabalho tranquilo, onde os filhos pudessem ter um lugar digno e ao mesmo tempo também que os filhos pudessem ter um desenvolvimento e um crescimento humano e também cristão nesse ambiente novo em que estávamos chegando. A importância, Frei, de ensinar valores para formar cidadãos. A gente fala que é o contraturno escolar, mas aqui é muito diferente da escola, né? A proposta. Isso. Até porque nós nem tratamos como uma escola, realmente, também não estamos preocupados com essa questão do contraturno. Nós queremos, de fato, ajudar as crianças a desenvolver habilidades que elas possam depois ganharem lá no seu mundo do trabalho, no seu mundo da família, na sociedade. Nós queremos integrar essas crianças dentro do contexto amplo de sociedade. Quais as principais habilidades desenvolvidas aqui? Qual que é o foco, Frei? Aqui nós temos um foco bastante amplo de trabalhar a dimensão da educação integrada, integrando a família, integrando o ambiente onde essas crianças vivem, como também acompanhando o próprio desenvolvimento delas, mas também nós tentamos resgatar os aspectos culturais também da história desse povo. E a cultura é muito trabalhada aqui dentro da casa da criança. Queria saber também do senhor essa questão da família, né? Que o senhor falou. É fundamental essa parceria, né? A família integrada com o que é desenvolvido aqui. Isso é tudo que nós consideramos, porque a família tem que estar contextualizada. Nós, como igreja, temos essa preocupação de colocar a família dentro do contexto amplo de vida e de sociedade. E a família tem que participar, tem que envolver a família no projeto de desenvolvimento dos seus filhos. E nós procuramos fazer isso aqui, escutando, alimentando, cuidando, acompanhando cada um que faz parte desta casa. Quantas histórias lindas que vocês devem presenciar de transformação, né? Certamente. Isso traz uma grande alegria. E nós vamos poder, certamente, ver nos testemunhos por aí. Por exemplo, o senhor Gil, que trabalhou aqui 18 anos na administração dessa casa, acompanhou. Então, ele pode nos dar elementos bonitos. As pessoas que estão aqui no dia a dia dessas crianças, histórias lindas, pessoas que também já conseguiram emprego, trabalhos, já deram uma contribuição e continuam dando dentro da casa da criança. Isso traz uma alegria muito grande para nós. Eu tenho dito várias vezes que nas instituições onde eu trabalhei, e trabalhei com instituições bastante grandes, o envolvimento na casa da criança foi sempre muito maior. Porque você tem que estar presente em tudo, né? Onde você tem qualquer um convênio, onde você tem um... Por exemplo, a prefeitura é muito grande. O SESC, Mesa Brasil, é onde nós temos o fornecimento de alimentação. Então, você tem que estar presente, né? Porque você tem que dizer assim, ó, estou presente para poder ter também o retorno de lá. E com isso, tudo que eu estou te dizendo são voluntariado. É trabalho voluntariado, né? A gente tem muito mais retorno daquilo que você dá, né? Você recebe muito mais do que realmente você dá. E isso só sendo voluntário é para você sentir isso. Os integrantes da Casa da Criança participaram de uma ação em parceria com o Clube de Futebol Flamengo. Ganharam três camisas oficiais assinadas pelos jogadores. Nós vamos fazer uma rifa online e todo o valor será revertido em benefício às crianças aqui no projeto. O projeto faz parte da rede de ação social da Paróquia da Trindade. A ação social da Trindade, ela tem uma rede de 23 projetos sociais. E a Casa da Criança, ela foi pensada para atendimento dessas crianças após a saída da creche. Durante seis meses, até seis anos, elas ficavam na creche. E, na sequência, vão para a escola e foi pensado, assim, essas crianças estão nas ruas, né? Então, vamos pensar em um projeto, né? E nasceu aí a Casa da Criança e, na sequência, nasceu a Casa São José, que também é um projeto de contraturno e atende quase 200 crianças e adolescentes ali na Serrinho. É bastante gente atendida. E falando de ações sociais, né? Quais os principais desafios, na sua opinião? O principal desafio hoje é a questão do emprego. Depois da pandemia, pós-pandemia, todos os projetos nós paramos e sentamos como fazer. A questão da evasão escolar, do retrocesso, principalmente para essas crianças, ele é muito grande. Então, e a questão do perfil de trabalho mesmo, dentro da comunidade. Hoje se faz, assim, necessário a gente, nós repensarmos as nossas ações para essas famílias estarem se fortalecendo quanto cidadão mesmo. Vocês estão atentos a essa realidade para oferecer o que a comunidade precisa. Exatamente. Fortalecer, né? Quanto comunidade, indivíduo, comunidade, né? Fortalecer também, conhecer a comunidade. Porque muitas vezes o nosso olhar quanto profissional é um. Mas a necessidade da comunidade difere totalmente do meu olhar. Porque aquela ação é que vai fortalecer a comunidade num todo. Às vezes uma praça, uma praça, um espaço como esse na casa da criança, que tem uma quadra, ela oportuniza e fortalece tanto a comunidade, um conhecer o outro, do que um outro projeto, né? Que nós, como técnicos, a gente vê a necessidade. Daiana, como é para você trabalhar aqui? Eu amo trabalhar, não tem como me emocionar. Porque, assim, todo profissional tem um perfil totalmente diferente. Nós temos horário para chegar, mas a gente não tem horário para sair. E é muito gratificante ver a transformação da comunidade, ver a transformação dessas crianças. Relato, no aniversário da casa da criança, aqui, o relato de um pai, analfabeto, que trabalha como pedreiro. E colocou o filho na casa da criança para se alimentar. Era um espaço para brincadeira, para alimentação. E esse filho foi estudando, foi se apaixonando, porque a casa, ela tem isso, se apaixonar pela educação, né? E hoje, esse menino, ele é médico, ali do hospital universitário. Ele rompeu com aquele ciclo, né? De toda a família. Histórias como essa motivam a seguir em frente, não é assim? Isso, isso. E é assim como ele, tem tantas outras que hoje a gente encontra na comunidade. Eu trabalho aqui 10 anos e posso falar, assim, tem professores hoje que trabalham, não aqui na casa da criança, mas nos outros projetos que nasceu daqui. Nilceia é ex-integrante da casa da criança e hoje trabalha aqui como cozinheira. Eu comecei aqui com 8 anos. Na minha época, assim, a casa, ela era o começo. Foi muito bom, aprendi muita coisa aqui. E hoje eu me orgulho de ver essas crianças na mesma época, assim, que eu passei hoje. Eles estão a melhor, a melhor fase, né? Da casa. Então, aqui é muito importante pra eles e pra nós. O meu aprendizado foi ter o respeito à educação. É o pensamento em crescer, em estudar, em me formar. Tenho o direito de fazer o que eu quiser dos meus estudos, entendeu? Assim, eu vou estudar isso, eu vou estudar isso. Então, essa é a oportunidade que a casa hoje está dando. É eles saírem daqui formados, trabalhar, ter o seu primeiro emprego, o seu primeiro salário. É isso que importa que as nossas crianças e eu fico bem feliz em vê-los. Porque muitos aqui hoje, que estão na casa, eu conheço desde pequeno. Então, pra mim, é um orgulho imenso. E hoje eu estar trabalhando e fazendo o que eu gosto pra eles, né? Isso me deixa muito feliz. E eu me orgulho. E me orgulho da camiseta que eu visto todos os dias em vir trabalhar aqui. Porque foi uma oportunidade que eles me deram. Me deram e eu agarro de coração estar aqui. Hoje vimos um projeto que assegura às crianças e adolescentes do Morro da Penitenciária uma melhor qualidade de vida e proteção no desenvolvimento integral. Aqui eles são parte de um todo e de uma história. Tem os direitos respeitados em nome da fraternidade e comprometidos com o bem comum. O Programa.org termina aqui. Até o próximo. Legenda Adriana Zanotto